Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje, galera, como vocês já viram aí pelo título, rapaziada, é mais um vídeo de unboxing de Boxcar Club, galera. Essa aqui é box do mês de junho, né? Ou seja, do mês 6 deste ano de 2022. E aqui, ó, o tema desse mês, rapaziada, é Life is too short to drive boring cars. Ou seja, a vida é muito curta para dirigir carros enjoativos, rapaziada. Essa é a frase, acredito que seja uma camiseta com essa frase também, né? Porque geralmente a camiseta é de acordo com o tema da box, né? Sem muita enrolação, o adesivinho aqui, o logo atrás da Boxcar Club, né? Aqui o desenho do pneu, aqui o logo da Car Club também, aqui de recebimento, recebimento e nada mais. Sem muita enrolação, galera. Vamos aqui, vamos abrir aqui já, né? Se o estilete permitir. Aí, rapaziada, já abrimos aqui. Lembrando, galera, essa daqui já é minha quarta box, se eu não me engano. Eu já recebi março, abril, maio e junho, que seria essa aqui, né? Do mês 6. Vamos abrir aqui. Olha aqui, ó, esse aqui já veio diferenciado. Cartãozinho já veio aqui por cima. Life to short to drive boring cars. Curti demais a Ars, tudo assim, ó. Junho 2022. E aqui, como sempre, né? Adesivinho de... Cuponzinho de desconto da Boxcar Club, né? 25% de desconto com cupom MEMBRO25, se você quiser usar lá no site. Pode usar aí, rapaziada, sem problema nenhum. Mais 10% de desconto na Westside Arts, ou seja, do cara que faz desenho artístico do seu carro, da sua moto, do seu avião, do seu caminhão, sei lá. Só usar o cupom CARCLUB10, você também pode usar lá, rapaziada. E mais 10% de desconto com cupom da IUSUGARAGE, ou seja, o cupom da IUSU10, que dá 10% de desconto em abafadores, ponteira, frutos de ar, mole esportiva, em take, diversos outros itens e personalização automotiva, rapaziada. É mandar o código do cupom no Instagram para efetivar o desconto. Curti demais. Não sei porquê, mas essa... Como pode falar assim? Esse fundo, essa arte, esse... Essa fonte, assim, rapaziada, essas cores me lembram muito, sei lá, de volta pro futuro, sabe? Me lembra muito o carro do DeLorean e tal, assim. E falando isso, galera, a gente já tem um Mustangão aqui, hein? Vamos tirar aqui, esse aqui que tá mais fácil. Vamos ver. Recebemos uma espuma de... Espuma de limpeza, espuma de limpeza. Aí, bem pesadinha, hein? Será que... Vamos só fazer um testinho aqui? Vamos ver se ela é cheirosa. Ah! Rapaziada, é ruim de gravar no... Tudo ao vivo assim aqui. Rapaziada, eu quase morri aqui, hein? Porque tem que ser cheiroso... Nossa, tecnologia é Estados Unidos, hein? Tecnologia americana. Esse aqui é um limpador, né? Da Tecbril também. Nossa Senhora. Nossa, pegou o cheiro no quarto inteiro, galera. Cê tá doido. Vamos ver o que mais tem aqui. Aqui, ó, um aromatizante. Com esse tema aqui, né? A vida é muito curta para dirigir carros enjoativos. Um adesivinho vermelho da Boxcar Club. Acho que é o primeiro vermelho que eu recebo. Desde quando eu assinei. Aqui a gente já tem um... Eu falei que era um Mustang, mas é um Camaro, hein? Camaro Z28RS. Esse aqui seria o cardzinho, né? Olha só, galera. Ele é feito nos Estados Unidos. O ano de lançamento é 66. Velocidade máxima 220 km por hora. 0 a 100 7.4 e potência quase 300 cavalos. 2,95. Mais um colecionável aí. Ah, curti esse adesivo, hein? Esse aqui é massa, hein, rapaziada? Adesivinho do tema. Top demais. Vamos ver aqui que resta só a camiseta e falta o posterzinho, né? Se tem mais nada, vamos deixar de lado também. Ó, ficou massa. Ah, dislike, hein? Puta merda, cara. O que eu mais gostei do tema veio zoado aqui, ó, galera. Que bosta, hein? Porra, esse aqui foi o do poster que eu mais gostei, rapaziada, comparado com os meses anteriores. Uma pena ele ter vindo danificado, né? Será que você entrar em... Eu não sei. Vou entrar em contato pra ver se eles mandam outro, né? Camisetinha premium. Vamos tirar a etiqueta aqui. Vamos deixar de lado também. Pedir tamanho G, né? Que é o tamanho que eu uso. Vamos ver. E é só com a frase mesmo, rapaziada. Life's too short to drive boring cars, rapaziada. Camisetinha legal. Eu acho que esse tema combinaria muito mais ainda com... Sei lá, com o DeLorean, né? Como eu havia dito, de acordo com a fonte, cores e fundo, etc. Assim. Seria massa ter a camiseta se ela fosse nessa fonte, nessas cores assim, igual tá aqui. Mas essa aqui também é uma cor massa, uma fonte da hora. E com o DeLorean de fundo e aquelas palmeiras assim, rapaziada. Mas é isso, galera. Hoje foi mais um vídeo de unboxing, né? A camisetinha preta, a primeira que eu recebo. Mesmo o material das outras. Se você gosta do tipo de vídeo, rapaziada, e tem interesse em adquirir a Boxcar Club, na minha opinião, vale muito a pena. A única coisa que aqui, como é o modo interior, é que demora um pouco, né, rapaziada? Mas mesmo assim, vale a pena esperar. Porque cada mês é uma surpresa diferente. E, galera, se você gosta do tipo de vídeo, já vai deixando seu like. Se inscreva no canal. Compartilha dos amigos. Me segue lá no Instagram. Vai estar aparecendo aqui embaixo do meu dedo, beleza, rapaziada? Segue lá, rumo a 10k. E também rumo a 10k aqui no nosso canal no YouTube, beleza, rapaziada? Mas o vídeo foi esse. Até a próxima. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.